Mostra aqui, Miguel, o seu café da manhã. Você tá comendo melancia. Melancia. Melancia, meu amor. Delícia. Olha, gente, olha, cortei uns pedaços de melancia aqui pra ele. Já é a segunda vez que ele come. Eu cortei aqui tudinho, pedacinho. Ele tá comendo aqui. E esse aqui vai ser o meu café da manhã, olha. Um cuscuzinho de arroz, gente, que é uma delícia. Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, já tô fazendo aqui meu almoço. O almoço já tá ali no fogo. E hoje eu vou gravar aqui a nossa tarde pra vocês. Gravar aqui a nossa noite também. Tô gravando... Tô gravando esse vídeo aqui hoje, na sexta-feira, dia 11. E amanhã, né, sábado, é dia dos namorados. É dia 12. E além de ser o dia dos namorados, gente, eu e meu esposo também vamos fazer dois anos de casado, né? Dois anos que a gente se casou no civil. Dois anos é o quê, gente? Bodas de algodão. Olha que chique, gente. Amanhã nós vamos fazer nossas bodas de algodão. E a gente vai comemorar já começando de hoje à noite, porque hoje à noite vai ter o culto dos casais, né? Lá na nossa igreja. Em comemoração, né? O dia dos namorados também. Então, nesse deserto, eu também mostro lá um pouquinho aqui pra vocês. Você tá brincando, não é, Miguel? Mostra o avião aqui pro pessoal. Olha o avião do meu irmão. Avião grande. Que cor é essa? Branco. Azul. Branco. Branco é esse, olha. Aqui é azul. Já lavei algumas roupinhas ali também hoje. O arrozinho tá aqui no fogo. Tô fazendo aqui macarrão também. Olha aqui, gente, que meu marido comprou pra gente almoçar. Uma assada de panela. Veio com essa farofia aqui também. Mas olha que lindo que tá isso, gente. Vou já botar aqui minha comida. Ai, agora eu vou dar uma descansada aqui, gente. Tô cansada, ó. É. É. Eu tô cansada. Tá cansado. Você também tá cansado. O que foi que tu fez? Tô aqui deitado, né? O Miguel vai ficar assistindo o desenho dele. Eu vou responder, né? Os comentários aqui de vocês nos meus vídeos. E também vou aproveitar pra fazer uma visitinha também nos outros canais. E agora de tarde eu ia lá na loja, né? Fazer uma divulgação lá de alguns produtos, né? Do dia de namorados. Só que aí, né? A gente acabou desmarcando porque ficou muito pra cima da hora. Só é pra divulgar. Ai, eu vou divulgar mesmo por fotos. Então eu vou editar aqui algumas fotinhas pra mim divulgar lá pra loja. E olha quem tá comendo ovinho, gente. Olha, ele tava pedindo ovo. Que o Miguel ama ovo, gente. Eu fritei esses ovinhos aqui pra ele. Aí ele tá comendo aqui, assistindo o Jorge, o Curioso. Gente, o Miguel tá aqui brincando. Olha, meu marido já chegou. Conta aqui, Miguel. Quantos tem aqui? Conta. Tem quantos? Não. Conta aí, conta. Tem cinco. E conta tudo ao contrário. Mas no final, a conta dele sai certa. Aí diz que aqui tem cinco. Ali tem cinco certinho. Você acertou. Ele sabe tocar violão. E, gente, olha como eu apareço aqui já banhadinho. Já tô pronta aqui pra gente poder ir pro culto. Meu marido também já banhou. Tá ali na sala mais o Miguel. Aí eu coloquei essa saia, né? Com essa blusa aqui, né? Que vocês já viram no dia que eu comprei ela. Botei essa saia vermelha aqui. E a minha sandália, acho que não vai dar pra vocês verem direitinho. Eu, como sempre, né? Tentei fazer uns cachos aqui no meu cabelo. Só que não segura esses cachos, gente. Olha, mas ficou bonitinho essas pontas aqui. O marido também já tá arrumadinho aqui, né, amor? Bem pronto já. E o Miguel vai ficar na casa da vovó, não é a vida? Vai ficar na casa da vovó, né, Nê? Vai? Vai? Vai ficar na casa da vovó? Vai ficar na casa da vovó. Bora. Bora, tá chamando pra ir. Bora trocar de... Bora vestir a roupinha pra poder ficar na casa da vovó. A partir desse objeto, eles vão ter que criar uma declaração de amor e para o outro. Que tropeçam é nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas que nós tropeçamos. E às vezes nós não damos importância às pequenas coisas do nosso relacionamento. Chegamos aqui em casa. Vou mostrar aqui pra vocês. Foi o que a gente ganhou lá na igreja, não foi? Teve sorteio lá pra ver lá na igreja. A gente acabou ganhando. Nosso primeiro saiu. Não sei. Aí a gente foi lá na casa da mãe, né, buscar o Miguel. Ele tava dormindo, né? A gente trouxe ele já dormindo aqui. Que bom que é tudo pertinho, né, gente? A igreja é perto, a casa da minha mãe é perto aqui também da nossa. Tá aqui, olha. Tem um brindezinho, né, que é esse aqui, olha, a rede de casais da igreja Batista Chamar. E veio dois bombons aqui dentro. Aí o outro que eu dei pra minha mãe. Aí esse aqui é um bolinho que eu trouxe pro Miguel, o bolo gelado. Aí a gente ganhou esse daqui, gente. Olha lá no sorteio. Olha que lindinho isso aqui. Essa caixinha aqui tá linda, olha. Já abri aqui pra ver o que tem dentro. Vamos ver o que veio aqui dentro. Olha. Olha, eu jurava que era dois sucos. Deu um suquinho, olha. Suquinho de... Vitamina de uva. Vitamina de uva. Veio uma rosa. Uma rosa. Uma rosa. Aí o que é isso daqui? Sabor picante. Hum, faz o meu tipo. Isso aqui, que eu não me esqueci o nome disso aqui. Ei, chocolate. Vixe. Nossa, olha. Molha mais chocolate. Cookie. É cookie. É cookie. Aí aqui veio. Nossa, o Miguel ama isso aqui, ó. Essas balinhas aqui. Prestígio. Quem gosta, né? Preferido, gente. Salgado preferido dele é isso aqui. Eu já não gosto. Ainda rei prestígio. O que mais? Tá bom. Nossa, é bom pra guardar a maquiagem também. Aqui, olha o que a gente vai comer aqui agora. Esse suco aqui da Vale eu nunca tomei. E nem esse daqui eu nunca comi, não. Esse daí também eu nunca comi, não, mãe. Exato, até agora. O ratão tem a minha camisa de dormir. De quem é essa camisa? A camisa? Essa camisa aí é a minha, né? É a minha, sabe? Porque eu já tomei de ponta, ó. Tá muito perto. É tua agora, né, mãe? É. Aqui, gente. O Miguel ainda continua dormindo aqui. Olha a minha situação. Tô morta de sono, né, gente? A gente vai dormir agora, né? Mas antes eu tenho que tirar essa maquiagem. É dar uma preguiça de tirar isso aqui. É só eu que tenho preguiça, gente, de tirar a maquiagem. Comenta aí embaixo se vocês também são assim. Eu uso esses lenços aqui. Tá quase acabando, olha. Da Ruby Rose. Ele é muito bom, gente, pra tirar a maquiagem. Tirei aqui a maquiagem. Lavei aqui o rosto. Agora a gente vai dormir, gente. Eu já vou finalizar aqui o vídeo por hoje, pessoal. Espero que vocês estejam gostado aqui desse vídeo. Compartilhe com os amigos de vocês. Deixe um comentário bem legal aqui embaixo pra mim. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.